Abertura 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 Atrás Minha crença Em ti Guardarei Redentor Teu poder Vindo ouro Me faz O teu campo De amor Sinto estar Contre mim Minha vida Te entrego Senhor Viverei Pela fé Protegido Assim Na presença De Deus Que adorou Eu entendo Senhor Vem em mim Revelar Precioso São os planos Teus De valor Em valor Quero aqui Terminar A carreira Proposta Poder Poder O teu campo De amor Sinto estar Sobre mim Minha vida Te entrego Senhor Viver 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 Pela fé Protegido Assim Na presença De Deus Criador O teu amor O teu amor De amor Viver Legenda Adriana Zanotto